Dualidade Texto da equipe de redação do Capo Corpo e espírito Somos seres duais Não há espaço para dúvidas sobre isso Em todas as religiões Das mais primitivas Às apoiadas e intrincadas teologias Todas têm como base essa dualidade Pois aceitam o sensitivo O vidente O profeta O médium Que ou se comunica com espíritos Ou deles recebe informações Ordens e orientações O ateísmo original Aquele que nunca ouviu falar de divindades Ou que nunca as levou a sério Por efetivo descrédito Desde o berço Não reconhece tais fenômenos Como logicamente deve ser Mas Se perde tempo atacando as alegadas Crenças É porque logicamente procura Respostas que o fundamentem E não se conhece nenhum Que o tenha conseguido Fato é Temos manifestações em diversos níveis Explicáveis ou não Do ponto de vista do observador isento E isso nos confirma essa dualidade Por outro lado Somos animais Geneticamente pouco diferentes Dentre outros seres Que dividem o espaço conosco Nessa terra Queiramos ou não A diferença para com estes É o fato de os não humanos Serem reconhecidos como Sencientes Termo de origem latina Sencientes Que significa Habilidade de sentir E exprimir-se adequadamente A cada sensação Como medo Afeto Dor Calor Frio Sabores Já a nossa humanidade Deriva do fato de Além de sentir Racionalizar Pensar Preparar Controlar E o termo Humanidade Por mais incrível Que possa parecer Também encerra Uma dualidade Se por um lado Nós humanos Raciocinamos E construímos Inúmeros campos De conhecimento Do próprio corpo A parte da psique E da percepção De um entorno Imaterial O que deveria derivar Em uma expansão De consciência Elevada E respeitosa No exato sentido Do termo Com tudo O que temos Ao nosso redor Seguimos justificando Crimes diversos E uma abissal Falta de respeito Com tudo O que nos parece Confrontar Somos portanto Duais Até nisso Uma humanidade Em que temos Racionalidade E irracionalidade Somos portanto Irracionais Em alguns momentos E filósofos Geniais Em outros É nessa dualidade Que residem Os nossos Maiores problemas Da atualidade Quando vemos Defesas de teses Bizarras Contra a realidade Dos seres Contra a sua Natureza imutável Contra a sua Capacidade de amar É possível comentar Que se não A maior parte Uma expressiva Fatia de problemas Deriva da falta De compreensão Da primeira dualidade Que nos faculta A aceitar As provas Que hoje Nos oferecem Chances de crescer Se não temos Noção De nossa Realidade Espiritual Não há A noção Da razão De ser E nem Da própria Experiência Nessa terra Contudo Se temos Essa noção Oremos Todos os dias Tanto em gratidão Por nosso aprendizado De outurno Quanto pelos outros Que sofrem Imensamente A falta Dessa noção Para que luzes A todos Nos auxiliem Em nossos caminhos Se você gostou Desse trabalho Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Em suas redes Comente 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 Comente